E agora a gente vai conversar com ela, que é uma das mais novas divas e fenômenos da música brasileira, com vocês, Pabllo Vittar! Maravilhosa! Oi, gente! E o Brasil toma e grita com Pabllo Vittar! Maravilhosa! Para você! Eu quero começar, já que a gente às vezes fala nomenclaturas erradas, eu to com essa campainha aqui, cada vez que eu falar uma merda, você pode tocar essa campainha. Já comecei, muito obrigada! Já me fugiu logo no começo. Agora, como é que eu te chamo? A Pabllo, o Pabllo, a Publis, o Publis, como é que eu posso me referir a você? Olha, Tatá, boa noite, galera! Boa noite! Então, mana, tu pode me chamar do jeito que tu quiser, entendeu? Osvaldinho? Não, Osvaldinho não! Você pode me chamar de a Pabllo, o Pabllo, não me importa, acho que gênero é uma coisa muito 2004, pra gente ficar aí debatendo isso. Incrível! Mas, eu to montada, me trate no feminino, que eu to bonita, eu to bonita hoje! E você, na verdade, se chama Fabulo. Olha, você pode falar Fabulo, que eu não vou ficar triste, mas... Mas você mudou, mas porque que juntou? Só pra entender como é que surgiu Pabllo de... O meu nome do RG é assim, P-H-A-B-U-L-L-O. Pabllo. Pabllo, mas fala... Fala com uma certa dificuldade. Não sei. E na escola eu sofria muito, porque todo o começo de ano letivo, eu tinha que chegar pros professores e falar, olha, mãe, é o seguinte, meu nome tem PH, mas não fala com F, tá? Ai, mas sempre no começo, algum escorregava, e todo mundo da sala começava a me chamar de Fábulo, Fabulosa. Quem são seus filha da puta? Você sofria bullying na escola? Você praticava bullying? Mano, me chamar de Fabulosa se eles queriam me ofender, eles não tinham que me chamar de Fabulosa, né? É, porque você sentia... Eu tinha que chamar, sei lá, de feia... Ai, mano, cara. É, porque você... E você já ia montada pra escola alguma vez? Você já foi maquiada? Ai, pra escola, quem nunca passou um rimeuzinho, uma basezinha... Ai, gente, quem nunca? Pelo amor de Deus! A gente tá falando de escola, né, galera? Pabllo, você realmente tá fazendo um sucesso absurdo. Você é do Maranhão. Sim. Quando você decidiu sair de lá e realizar os seus sonhos como cantora? Então, menina, eu nasci em São Luís, muito pequeno, mas a minha infância mesmo toda, eu passei numa cidadezinha bem pequena do Pará, perto de Belém, que chama Santa Isabel do Pará. E depois de lá, eu fui pro Maranhão com uns 13, 12, 13 anos, pra morar com a minha bisavó, de minha família toda. Como é que ela tá, bisavó? Tá morta. Ah, não! Oh, Deus! Oh, Deus! Eu teimia por isso. Então, podemos fechar isso. Eu morei um ano com a minha bisavó e depois desse um ano ela morreu, mas foi o melhor ano da minha vida. Beijos, vós, se tiver. Onde quer que ela esteja. Oh, a parte que tava aqui na minha cadeira. E você, aos 15 anos, foi pra São Paulo. Sim, eu fui pra São Paulo com 15 anos, porque eu tenho uma irmã Jamie, que chama Pamela, e eu sou muito, muito, muito grudada nela desde pequena. Mas você tem uma Jamie? Eu não sabia, não. Tem, mas ela não parece comigo, não. Ela é do seu tamanho, é bem baixinha. Bacana, eu tô adorando. Pode continuar. Vamos ver. Eu tinha 15 pra 16 anos, eu não tinha instrução nenhuma, e fui morar na casa da minha irmã junto com ela. Agora, você imagina em São Paulo, você morando na casa da sua irmã, na vida dela, você tem que se virar, né? Então, eu fiz tudo, menos cantar. Lavei banheiro, trabalhei em fast food. O meu último emprego, antes de morar em Minas, eu trabalhei num salão de cabeleireiro, cortava o cabelo das mulheres, corto, pinto. Você, 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 não é corta, não, mas não tem nenhum problema. Corta o pinto, não é isso, não tem nenhum problema. Mas, não, mas você, você corta o pinto, você, tá. É, não, porque às vezes, você fala, cara, eu quero o cabelo igual o seu, corta o pinto. Caralho, tô brincando, também pode. Tá namorando? Eu? É. Não sei, não sei. Para. Eu não vou falar que eu tô namorando porque vai que o crush tá assistindo, aí ele fala assim, já começa a me bloquear no WhatsApp, porque eu tô querendo manter um vínculo mais afetivo. É. Eu sou de escorpião, né gente? Então eu sou muito ciumenta, carente, então é melhor ficar aqui, não sei. Não sei mesmo. Você já ficou com mulher? Já. Já beijei na boca. Nunca cheguei nos finalmente porque sou vegetariana, não gosto de comer carne. Não como carne. Não como carne. Mas você ficou e você não gostou e ficou porque te pressionaram? Você teve vontade mesmo? Não, tipo, eu já beijei meninas, já beijei garotas. Amo o beijo das garotas porque ela tem boca pequenininha, a minha grandona, minha é pra, tipo, grandes partes. Mas não tem atração sexual por meninas, meninas do meu Brasil que sem tem atração por mim. Vamos ficar no beijinho na boca, hein? Sim. Então eu aceito. Ai, cara! Maravilhosa! Que língua rápida! Tô apaixonada! Mãe, tô namorando o padre. Ai, cara. Você é uma mulher. Cara, eu tô meio alambida. Não, eu sou mulher, eu sou drag queen. Perdão. Ai, Jesus do céu. Por que que tá acontecendo isso comigo, Deus? Você é um homem. Então eu posso me referir... Pabllo, você é uma drag ou um homem? Como é que eu me referir? Só pra continuar a entrevista. Você é uma drag queen, porra. Tá bom. Pabllo, você é uma drag queen, porra. Você... Você é... Ai, caralho. Amor, eu tô entendendo tudo agora. Depois de Daniela, eu tô entendendo o cara. Você não tá conversando muito. Tudo que fala, eu entendo. Eu mesmo que não me entendi, agora eu tô começando a entender. E quando é que você percebeu que você tinha se tornado Pabllo Vittar? Você falou, cara, que as coisas estão acontecendo, eu realmente agora tenho a minha marca, tenho o meu trabalho e já posso viver o meu trabalho. Quando a ficha... Todo dia cai uma ficha nova, né? Todo dia eu entro na internet e tipo, ai, Pabllo Vittar alcançou tal número. Tipo, eu fico muito feliz porque... Eu sempre sonhei com isso, mas... A ficha caiu mesmo, mesmo, mesmo... 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 Carter... Quando o Major Lazer me chamou pra gente trabalhar junto no meu novo álbum, que seria... Que é o Vai Passar Mal Tu. E eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã do pessoal do Major Lazer. Sempre fui muito fã do Diplo. E eu fiquei tipo... Meu pai falou assim, Pabllo, vocês já prepararam? A gente recebeu um e-mail, bababá. E o Diplo vai produzir uma música sua. Gata, eu quase caí pra trás. Tipo, pá, dura! Porque primeiro que ele é um pão, segundo que ele é um puta de um profissional, e terceiro que ai, meu sonho é sentar, né amor? Nesse sofá! Nesse sofá! Nesse sofá! Uma coisa que chama realmente atenção é sua make maravilhosa. Eu também amo maquiagem. Vocês gostaram da minha make hoje, gente? Sim! Você é maravilhosa, você... Nos inspira mesmo porque eu também sou muito vencedora em maquiagem. Eu acho que você é foda mesmo, você maquia muito bem. Não sei se você consegue maquiar também as pessoas também. Falando isso na verdade, você sabe dicas de maquiagem? Por exemplo, tipo no nariz. Pra afinar meu nariz, primeiro eu uso uma base pra deixar o tom da pele uniforme, depois um corretivo no meio e uma sombra mais opaca, marronzinha e bem espumada. E você vai ter o nariz de Tata Werneck. Caralho! Cara, cala aí! Uma vez falaram que eu fiz plástico no nariz. Eu falei, então eu vou matar esse filho da puta. O nariz é mais escroto do que era inclusive na foto antes e depois. O que que você acha que não pode usar de jeito nenhum na maquiagem que você fala, meu amor, isso tá totalmente ultrapassado, já não é mais melhor usar? Ah, eu acho que não tenho que não usar maquiagem. Você pode usar tudo. Eu acho que quando você fala de montação, de drag, de make, tudo vale. Tudo é válido pra você se jogar e arrasar. Bom, eu quero na verdade saber e testar as suas aptidões de make com um quiz contra o meu pai. Seu quadro monta meu pai! É, mãos... Obrigada. Vamos lá, let's go. Pai, não atrapalha, meu amor. O que que foi falar isso? Qual é o país de origem de Rihanna? Barbados! Ponto pra ela! Marquei, meu pai! É Barbados, né? É, Barbados, maravilhosa. Ai, você tá preparada, amore? Você tá me banhando? Faz um biquinho, faz. Eu vou fazer uma boca, gente, bem igual eu faço a minha. Tipo, bem... Você quer? Ah, já dá até vontade, né? Bom, o tema é velha surda, pelo que podemos perceber. Tá muito legal. Tá, tá. Pai, posso falar? Gente, deu até uma amamentada no seu lábio, caral! Isso ficou super legal, pai. Com jeans, um peru aqui, a contra-gois. Tá muito bom. Qual o tamanho do salto mais alto que existe? Valendo. 15 centímetros. Ah, pai, tu é, porra. 30. 30, na verdade, é 40. É, ponto pra Pabllo! Marquei, meu pai! Ai, menina, tu vai sair daqui belíssima, cara! Vamos fazer aqui um olhinho que eu sempre faço nas minhas amigas, que é tipo o caça-rato. É o olhinho, a gente chama muito de William Wack. Eu falo que esse olho aqui, ela pode ir pra qualquer lugar, gata. Pra missa, padaria, comprar um pão. Tá simples, né? É festa de 15 anos, mas também é bar mitzvah, é tudo. Você vai... É bem bacana. Isso sai fácil, né? Ah, não sei, amor. Já não é comigo. Pai, posso falar? Tá bem legal. Em que ano foi inventado o biquíni? 1946. Certa resposta, mas nessa pergunta, você não deixou terminar de falar, ganhava quem respondesse em segundo lugar. É ponto pra Pabllo, pode maquiar, meu pai! Olha pra cima, bebê, ó. Menina, essa maquiagem aqui foi inspirada naquele filme Cisne Negro. E pra afinar o nariz, esse aqui é ótimo, garoto. Bicha, Miss Brasil, que se segure! Isso aí, ó. Mickey Mouse aqui é agora. Que número eu não estou pensando valendo? Sete! Dezoito. Era dezoito ponto para Pabllo! Maravilhosa! Se quiser um pouco mais... Não sei o que isso aqui é agora, quer mais batom? Pode levantar o rosto, bebezinha. Bebezinha. Mas aí me conta, como é que tá o boy, tá bom? Qual o plural da palavra, Isshon the Rollers, que eu inventei valendo? Isshon the Rollers! Perfeita a resposta! É pronto, papá! É a última maquiagem. E agora, pra finalizar, a gente vai passar um iluminadorzinho. Claro, papá dá uma ressaltada. Essa make inspirada no Flamengo. Quem é do Flamengo aí? Muito boa! E na galinha da Angola também. Mas pode existir cunguinha também, mas tá maravilhoso. Eu, agora, já vou agradecer a participação de meu pai e a grande vencedora, papá! Obrigado! Um jogo que a gente mal roubou. Muito obrigada! Pai! E vem pra cá, Daniela Mercury! Linda! E minhas duas divas maravilhosas, uma entrevista mais louca que já existiu. Vocês dançam muito, né? Você dança pra cacete e Dani também. Ela tentando me ensinar, eu ia ler menina no trio, esse ano no carnaval, eu ficava só assim, eu ia ser uma doida, assim. Ela pula às sete horas, aí eu descia, né? Eu falava assim, Dani, eu vou beber uma água, tá, gata? Vou beber uma água. Aí aqui, no meio do bloco, aí ela, eu descia, sentava assim, ela, Pabllo, cadê Pabllo? Meu Deus! Eita, vem aqui! Tava debaixo da saia, com dois balanianos mortos naquela saia já há muitos anos. Eu queria, na verdade, criar quadros exclusivos, ladies, porque as pessoas possam copiar por aí. Esse é o quadro Sejam Convidadas Que Rendem! Sejam Convidadas Que Rendem! Olá, mulher rendeira! Olá, mulher renda! Tu me ensina a fazer renda que eu te ensina a namorar! Daniel Furló, não reparem, vai sortear três coisas diferentes, a gente vai ter que criar passos a partir desse sorteio. Exatamente, posso começar? Por favor, é até o que eu te peço. Canguru, esbaforido e o estilo vai ser um estilo rebolante. Canguru, esbaforido e o estilo rebolante. Maravilhoso! Próximo animal. Serpente. Ah, isso aqui eu tenho medo, tenho trauma. Cambaleante e a banda vai no Anarie. Não sei se aguentamos vai, não aguentamos? Acho que não aguentamos. Quer parar? Último! Último! É uma formiga... Ah, não! Animada! Desculpa, Tata. E a banda vai no Sweet Dreams. Ai, amor! Come uma formiga! Eu não tô com mais rápido! Ai, amor! Caralho! A tchada do meu... Porra! O negócio é também! Maravilhosa! Obrigada! Eu, sinceramente, eu não tenho mais saúde. É...